Boa noite, senhor presidente, mesa de diretora, vereadores, vereadora, pública que presente, boa noite a todos. Eu apenas gostaria de aproveitar esse momento para falar sobre a sessão de hoje, muito importante. Parabenizar primeiramente a Tatiane, que abordou o importante tema de Libras, e também o doutor Júlio Ribeiro, que veio reforçar aqui também o assunto abordado pela vereadora Landra, muito importante, e parabenizar a todos, afinal, uma sessão onde houve discussão, houve respeito também. Então dizer que a presença de todos aqui nos deixa muito felizes, também gostaria de frisar aqui a presença do nosso secretário de Educação, Ricardo Moniago, além de outros, Ivanira Obertz, Cleonice não está aqui, mas já esteve aqui também, Ivanira, presidente da Associação de Artistas Plásticos, Cleonice lá, fazendo esse trabalho na cultura, muito importante. É importante falar também, porque tenho acompanhado o secretário Ricardo em algumas obras na nossa escola. Parabéns, Ricardo, pela condução, porque acompanhei, e sei que o Fruma Gutenberg já está finalizado também, o Dete Conte recebeu também melhorias, muito importantes. Então, saber que lá o Colégio São Sebastião tem também obras aceleradas e agora realmente que serão concluídas, com certeza. Parabenizar a todos que se dedicam para a União da Vitória, para a União da Vitória melhor. Quando a gente faz, quando a gente fala, a gente quer só ver melhorar a União da Vitória crescer, desenvolver. E é com respeito, com o trabalho de vocês que isso acontece. Então, parabéns a todos que se envolvem, parabéns a todos os vereadores, parabéns também à democracia que impera aqui nessa Casa de Leis. Nós discutimos, nós falamos, hoje, às vezes, um pouco mais aquecida a discussão, mas nada para o mal, tudo para o bem, tudo buscando o bem. Quando falamos da importância da urgência, naquele momento que eu me pronunciei, quis dizer apenas que sou favorável, sim, à urgência. Por que temos que decidir o quanto antes? Não podemos mais esperar. A União da Vitória esperou muito tempo para as coisas acontecerem e tudo tem que ser resolvido aqui, tem que ser encarado de frente. A União da Vitória merece, vocês merecem, nós merecemos uma União da Vitória melhor e nós teremos, com certeza. Muito obrigado a todos.